idioma, é uma expressão idiomática, tá? Então, be cool with something. Então, be cool with something. Significa not finding the thing. Vamos botar aqui o significado em inglês, que depois vocês vão usar isso lá no booklet, tem atividade pra vocês. Objectionable. Objectionable. Então, quando você acha alguma coisa, você não tem objeção a alguma coisa, you're cool with it, então, tipo, ah, não, tô de boas. Não tenho nenhuma objeção a essa atividade. Ou, happy to accept a situation. Também pode ser. Então, quando você tá feliz em aceitar uma situação, ou você não tem nenhuma objeção àquela situação, you're cool with it. Então, por exemplo, ó, Sophie is cool with it. Então, a Sophie tá de boas. Seria o nosso tá de boas. Não, tá de boas, não tem nenhuma objeção, vai lá, segue a vida. It's cool with it. Ou então, tipo, ah, I am cool with my with my project. Então, eu tô de boas com o meu projeto. I'm cool with my project. Tô de boa, não tem nenhuma objeção. Ok? Então, basicamente nesse sentido, be cool with it. Então, maybe she would be cool with it. Então, talvez ela fique de boas. Talvez ela não se importe com esse fato de, né, ter, ter três possibilidades de, de paz. E aí, a dona fala, cool with it? Cool with it? Né, tipo, de boas. You don't know my daughter. Né, e aqui, ó, know, que é a palavra que a gente já viu antes, né, então, você não conhece a minha, você não sabe como é que é a minha filha. Você não conhece a minha filha. E aí E aí E aí